Sexta-feira, pouco depois das 11 da manhã. Atrás da máscara, a pesquisadora Elisabeth Zuccolotto. A mesma que, logo após o incêndio, retirou os meteoritos que estavam expostos junto ao Bendegó, a pedra de 5 toneladas, que ficava bem na entrada do museu. Nos escombros do seu laboratório, ela busca o Angra dos Reis. Estava num gaveteiro lá, eu já tinha visto, assim, por uma brecha, que o gaveteiro estava intacto. Então, eu tinha, assim, sempre vou lá e vou conseguir pegar. Mas pra ir lá, teve que esperar sete semanas, até que a estrutura fosse escorada. Ainda tem coisa caindo, mas ela encontra o que busca. Esse é o Angra? É o Angra. É, achamos o Angra. Achamos o Angra. Tá cozidinho, cozidinho, ó. Tá. Tostado. Tostado. Mas tá aqui. Conseguimos. Recuperada dos escombros, a rocha mais antiga do Sistema Solar. Estava intacto porque estava nesse armário de ferro. Então, esse armário, ele protegeu. E a gaveta também era de ferro. O meteorito Angra dos Reis se formou há 4 bilhões e 560 milhões de anos, quando o Sistema Solar ainda era uma nuvem de gás e poeira. No século XIX, ele caiu no mar, em Angra dos Reis. Três testemunhas correram para recuperar a pedra, a 2 metros de profundidade. Doada ao Museu Nacional, ela se revelou tão única que deu nome a uma classe de meteoritos, os angritos. Ah, isso aqui é um outro meteorito. Aqui tem uns meteoritos. Aqui tem um outro. O Angra não estava sozinho. Tem mais um meteorito aqui. Eles continuam juntos, agora numa caixa de plástico. O Angra, apenas 65 gramas. Vale milhões de reais. Há 20 anos, dois americanos tentaram roubá-lo. Ao visitar o museu, substituíram o Angra por uma réplica. E também foi Elizabeth que o resgatou. Descobriu o golpe e levou a polícia ao aeroporto, onde eles foram presos antes de embarcar com o meteorito. O Angra é uma mistura rara de materiais que conta a história da origem do nosso sistema solar. As primeiras partículas sólidas ainda se formando e o Angra já estava lá. Como? É um mistério que ainda está se tentando resolver. Por isso, todo mundo tem um grande interesse nos angritos. Outro símbolo também foi encontrado esta semana. O crânio de Luzia, a primeira brasileira. Dois andares desabaram sobre o laboratório de arqueologia. Mas o armário onde estava a Luzia não foi atingido. O armário estava em pé. Estava no lugar exato que ele estava. O crânio estava dentro de uma caixa de metal. Como é que essa caixa se comportou com o incêndio? Ela sofreu dano, mas pelo visto ela conseguiu ajudar a preservar a Luzia de certa forma. Praticamente todo o crânio foi localizado. 80% já foram identificados. Os ossos estão mais claros porque o calor consumiu os vestígios da terra, onde ela ficou 13 mil anos, até ser retirada desta fenda em Lagoa Santa, Minas Gerais. No momento a gente só consegue estabilizar e acondicionar os ossos de forma a conseguir preservá-los. Nós não temos mais o laboratório de antropologia biológica e a gente não tem o equipamento mínimo possível, por exemplo, lupa. É a ossada mais antiga da América do Sul. Suas feições negroides deram origem à teoria de que o homem chegou às Américas em duas levas, a de Luzia e a dos ancestrais dos índios. Ela era justamente o dedo mais frágil da nossa coleção. Uma coleção com centenas de ossadas, a maioria do povo de Luzia. Encontrar essas peças aumenta a esperança de que outras tenham sobrevivido às chamas. Lá dentro estavam milhões de peças do acervo. Mas o trabalho de recuperação não começou porque a Polícia Federal ainda continua trabalhando na perícia do local. Todos esses trabalhos que estão sendo feitos são feitos com acompanhamento da equipe técnica do museu e com a equipe que está fazendo o escoramento do palácio. Ou seja, se nesse trabalho nós já encontramos alguma coisa, o que dirá quando a gente fizer esse trabalho mais minucioso de resgate? A bancada do Rio de Janeiro já apresentou uma emenda ao orçamento destinando 56 milhões de reais para a obra de recuperação do museu. É nisso que nós estamos esperançosos, porque isso vai marcar o reinício da reconstrução do Museu Nacional. O prédio é uma relíquia histórica. Aqui viveram Dom João VI, Pedro I, Pedro II e nasceu a Princesa Isabel. E aqui foi feita a primeira constituição da República do Brasil. São Paulo V, Pedro II e nasceu a Princesa Isabel. Obrigado.